Estou aqui em Guernsey. Será que vou-te mandar umas libras para voltar para Madeira? Ainda estou gostando deste aqui. Ok? Onde é que está? Vá, vá, amigas. Vocês sabem a música mais cedo com as festivales. O que é que se passa aqui? Ei! Ei! Cantia, tu veste a lei com o Brasileiro e agora não tens para chegar. Espera, espera, espera. O que é que se passa? Não nos pagou. Não pagaste os meus, tio! Estão estóis. Estão estóis, tio. E eu? Que há vergonha do teu comadre? Isto está paga a 30 dias. Olha, desculpa. Não paga a 30 dias. Ainda quero pedir só aqui para fazer um intervalo. Não, 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 um intervalo só para comer um ovo de 18 dias. Não, ele vai pagar. Vai, vai. Pode pagar aí, por favor. Olha. Posso pagar por MBY? Só manda a dinheirinha para passar. Para aquela música antiga. Take my MBY. Olha, papado, deixa-te cantar e pega. Paca ele! Ok, vou pagar aqui o primeiro teu. Vai ser tu, mãe. Vai ser tu o WhatsApp. Vou pagar aqui o WhatsApp. Vai ser tu. Estabele. Bele. Em bathtub. Bele. Bele. Ei. 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 Isso é algo que eu não faço, é que eu não faço. Oh, oh! Vamos lá, vamos lá! Olha! Olha, está em 1, oh! Esse é 512 para essa música dos patanhos! Ah! Já está, já está, já está! Já está, já está, já está, já está! Já está! Ha, 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 ha! Vai, vai, vai! Ah, não! Vamos lá, vamos lá! Ah, é, sting! Não, 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 não! É! Essa é a bola, só Agatha! Isso! Nós estamos atrás, nós estamos! Comecei na Austrália, África do Sul e também na Venezuela Fui bem na terra e bem na praça Nunca me tinha visto um canto-linheiro Comecei a esbanjar e não fui a punta do panza Lagos da camaral, hoje trazia mais o aviso antes de caviar Comprei o Mercedes para poder ir passear Ainda me meti, não tem quatro com churrasco Vendi dinheiro a banho para ver se me desenrasco Esta é a vida, minha filha de imigrante Vida que escolhi, já sofri bastante Esta é a vida, minha filha de imigrante Ganhei muito dinheiro e gasto em tudo no instante É verdade, uma pessoa ganha dinheiro e gasto É verdade, uma pessoa ganha dinheiro e gasto em tudo no instante Fui para Guernsey, fui para Guernsey, fui para Guernsey, Fui para Guernsey, Suíça, Alemanha, Luxemburgo Fui para Guernsey e acordei no Canadá Nunca tinha visto com tanto dinheiro Comecei a esbanjar e dinheiro já não há Mulher amante, sapatilha de lá, tinha um relógio na voltar Comprei um barro e um horro só para me mostrar Ainda me meti no negócio de limpeza Perdi dinheiro a paz porque tinha carteira em casa Esta é a vida, minha filha de imigrante Digo é que escolhi, já sofri bastante Esta é a vida, minha filha de imigrante Ganhei muito dinheiro e gasto em tudo no instante A minha aventura acabou e eu voltai a minha terra Meus filhos, graças a casa Essa é a minha tristeza Agora não cansei, minha saudade existo Vem de beijo para Portugal Na casa de minha mãe, por calar, sem minha mal É que tenho trabalho, é que eu sou malário Trabalho para casa, mas nunca tenho dinheiro Esta é a vida, minha filha de imigrante Vida de escolher e já sofri bastante Esta é a vida, minha filha de imigrante Ganhei muito dinheiro e gasto em tudo no instante Esta é a vida, minha filha de imigrante Vida de escolher e já sofri bastante Esta é a vida, minha filha de imigrante Ganhei muito dinheiro e gasto em tudo no instante Vida de escolher e já sofri bastante Esta é a vida, minha filha de imigrante Ganhei muito dinheiro e gasto em tudo no instante O que eu sou? O pior imigrante com a garência de todos os tempos É uma coisa que amarganho Ser o pior Eu também, para ser o melhor Então para o melhor, já amantes a melhor Já amantes, agora o pior ninguém se calma de ser o pior é ser um imigrante que passa pelos pingos da chuva um imigrante não é o pior nem é o melhor olha essa Inglaterra difícil passar nos pingos da chuva e ficar de cada trompa de água não escapa as meias um imigrante não vai só para lá, um imigrante vai para a praia a gente vai para o Porto Santo e fica lá três meses trabalhando também é verdade, monta uma barraquinha lá não tem lambacas, lambacas não sei lá lambacas é complicado lambacas nada, aquele mercado lá é muito fechado agora, a vender bolas para Berlens, quer dizer, a vender bolas de Berlens olha, eu gosto das lambacas lá cada ano que ele fica mais velho, a lambaca fica mais pequenininha e eu gosto de dizer, senhor, dê-te o resto e ele já não esquece de saber o que eu dei ele dá, tu é que és um apressado de concorrença porque o homem é aquele, quando ele puxa uma puxada aquele é como se tivesse dentro como se tivesse um joado inteiro, aquele quando manda o que tu ouves, quando tu falas com ele, não é ele a falar e a máquina é assim já fez-te um bongo um bongo, um bongo, um bongo, um bongo, um bongo, um sabo da saba em cada pacotinho tinha oito macaquinho não, era macaquinho, era oito sabores frutas não, isto era um bongo, isto era um bongo que se vendeia em África na questão de ver se eu vinha macaquinhos e eu continuo, eu continuo naquilo eu estou dizendo, ô bongo, quando bebes um bongo canhata, quando bebes um bongo não faz um barulho no fãng e é esse barulho, não é o valha-se para a marca de autovalho por acaso eu ouvi esse barulho a daí quando foi ao multibank aquele ali essa banha vem de cima e a daí as folha apareceu um corre a cagar a fome folha, não coisa da nota, achei uma moda da gente e eu fui ao Moetky e o Moetky disse que era para começar a fita carne peixe e maresque ele veio o dinheiro que eu tinha na cana ele veio quanto é que eu tenho ele disse, comecei a fitaar esse lá comendo papo 8 e uma barata ele me aceita a 35 cento ah, mas eu comprei na hora louca pessoas que estão dormindo e com gelo louca para aguentar micro-ondas não, a sorda não é boa pão com gelado é que ela é para virar a louca agora e meter-me no genésio e nem sequer é para levar a mercancinha para casa é para andar à porrada eu não gosto de pagar uma loucura da coragem um gosto de pegar no bacalhau outro pente as patas e fico louco aquilo dá-me aquela loucura acho que começa a porrada e conheço mas a seguir quem acaba são eles ainda tenho que ficar os internados posso que nem comer o bacalhau até trabalhar foi mal aquele salgato com o bacalhau É isso aí, é só ir com. É o bocalhão. Ah, sim. Eu disse para meter aquele com azeite e péu. Azeite e péu. Azeite e péu, até azeite. Aqueles bem acabo de falar. Parece calmo-se. Não, não gosto. A minha sogra que fazia um bocalhão do... Olha, me fala a minha sogra. Estou a olhar para a igreja. Vocês acham que minha sogra foi proibida de entrar em todas as igrejas da Ilha da Madeira? Isto é bom ou não? Todas! Porque ela, aquelas dias, foi à igreja... Mas o que é que proíbe? A polícia da igreja? A igreja mesmo. O seu bispo. O sacerdote. Porque ela proporcionou um milagre em plena missa. Oita! A senhora devia ter uma estátua dentro. Já vou esclarecar. Minha sogra é uma partidenta do Pará. Se ela pode fazer partidências, é uma filha da mãe. Ela é a primeira partida que ela faz e vai um fim de semana para a minha casa. Logo. Essa é a primeira partida que ela me faz. A segunda, estou a ver o futebol. Gosto de ver a língua inglesa com a Pará. Gosto de ver a língua inglesa. Gosto de ver a língua inglesa? Gosto de ver a língua inglesa? Não consigo dizer o nome dos língua inglesa. Tem o Santos United. O Santos United. Tem o Liverpool. Tem o... Não é o nome dele, o... Tem os portugueses. Tem os portugueses. Vou falar agora. O Broverand. O que é o nome daquela salsicha da África do Sul? O Boverand. Todas aquelas salsichas? O Broverand, se vos. O Broverand, exatamente. O Broverand. Vona Vossa, exatamente. Só da África do Sul. Vona Vossa, o senhor gosta dessa salsicha? É bom, é gostosa, é bem grossa. O senhor não gosta, o senhor... Através. Ele gosta muito... Afrikaans. Afrikaans, exatamente. Sabe o que é que eles dizem afrikaans? Porquê? Antes a palavra era muito comprida. Aqueles ficavam cansados. Ah... É africano? É afrikaans. Afrikaans. Onde é que tu és? Afrikaans. E então... Ela tira... Ela tira as espelhas do comando e joga as espelhas. O anda a tarde ou dá para guardar as espelhas? Ela que andava e estava na venda com meus amigos, ela chega lá e diz... Ai, Gimonello! Ai, Gimonello! O João requer de estar lá em meia as cinquias. Ele vai ficar uma porrada. Porquê, senhor? Tu lhe deves os cinco milhares da Nanayvestre? À frente dos meus amigos, aqui lhe a fazer aquelas parcerias. Eu vou te lançar a sua sacana. Dá-lhe um sinfone. Telefone novo. Ela está completamente viciada no Facebook e no Instagram. E o Whatsapp todo. Ela o dia todo lá naqueles. É no TikTok. É no TikTok. Então dá-lhe a fazer aquela dancinha assim. Desenrola. Joga. Bate de ladinho. Não. Desenrola. Joga. Não. Joga. De ladinho. De ferrola. Ela faz a vez que deslocou a anca. E andava em casa sem. Mas ela não tinha um ato. Hã? Não era ato.